É o Rian, ele é com funk O couro tá comendo e ninguém tá vendo Isso que é foda Caio Pass Tô fazendo hit com Caio Pass Mina tarada sabe como faz Enlouquece pai Final de semana liga e corre atrás Pra sentar no baile Se é dia de fervo comigo ela quer colar Pega o José Cravo que hoje ela quer chapar Chama os amigos, bota no banco de trás O ponte é sapaz Roleta na city, nem me importa com o radar Jaguar A320 é difícil de pegar Na Avenida Paulista a bebê quer me babar Cuidado com os polícias, senão pode enquadrar Fuja o sumo do mapa Porque nós somos famosos fugindo dos flash Ninguém entende nada Tô risada dos crowd, passo picadilha de girl Fifth a fifth pra mim tá bom Esconde pacote dentro do colchão Ela viu os peixes, quer ser minha paixão Jogador caro raro, seleção Só maloqueiro com o copo e boaco É que nós chega tomando de assalto Eu assumo os moleque, é breque de lincuado Brigadinho de bosta, nós deixa no vácuo Só maloqueiro com o copo e boaco É que nós chega tomando de assalto Eu assumo os moleque, é breque de lincuado Brigadinho de bosta, nós deixa no vácuo Só maloqueiro com o copo e boaco É que nós chega tomando de assalto Eu assumo os moleque, é breque de lincuado Brigadinho de bosta, nós deixa no vácuo Tô fazendo hit com caipas E deixa eles pensar o que quiser de nós Solta a voz, sonham mas não acompanham Nosso pique é veloz E como um leão feroz Dentro dessa selva de pedra, lutando até em foz Nossa trajetória é sofrida, mas é bom lembrar Se eu te conto a metade, tu não vai acreditar Então vai fumaça pro ar Procuro uma saída que possa me resgatar Então, dobro meus joelhos ao chão Adeus, faço minha oração Peço perdão, muita gratidão Quando me sinto fraco, tu seguras minha mão E eu vou com os brother pro peão Distrair a mente Sei que não dá pra esquecer o que consome a gente Hum, tem muita bala no meu pente E eu vou descarregar em quem aparecer na frente Palavras consciente Vou descarregar em quem aparecer na frente Palavras consciente Vou descarregar em quem aparecer na frente Só maloqueiro pro copo, boapo É que nós chega tomando de assalto Eu assumo os moleque, é breque de limpar Brigadinho de bosta, nós deixa no vácuo Só maloqueiro pro copo, boapo É que nós chega tomando de assalto Eu assumo os moleque, é breque de limpar Brigadinho de bosta, nós deixa no vácuo Tô fazendo hit com Caipas Caipas Tô fazendo hit com 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 Caipas